na Bíblia, na carta de Paulo aos filipenses. Eu vou usar aqui a tradução a princípio, corrigida. A carta de Paulo aos filipenses no capítulo de número 4. Carta de Paulo aos filipenses. Capítulo de número 4, irmãos. Os filipenses ficam lá depois. De 1ª a 2ª aos coríntios, você vai encontrar Gálatas, vai encontrar Efésios. Você vai andando para o olhar. Vai folhando aí, você vai encontrar a carta de Paulo aos filipenses. Carta de Paulo aos filipenses, capítulo 4, verso de número 13 da Palavra de Deus. A princípio, vamos ler esse versículo. A princípio. Versículo muito conhecido da Palavra de Deus, mas tem uma profundidade muito grande. Diz assim, você encontrou? É importante que você encontre. Diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora eu vou ler a tradução da linguagem de hoje. Mesmo capítulo 4, mesmo versículo 13 de Filipenses. Diz assim, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Amém? Amém. Agora fecha os teus olhos, mas o teu coração continua aberto para o Senhor. E você pode abrir os teus lábios também ao Senhor. Deus poderoso, Deus amado. Pai soberano, Pai santo. Nós sabemos, Deus, que o Senhor é aquele que controla toda e qualquer situação. Nós sabemos, Deus, que o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Nós sabemos, Deus, que a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o Senhor assume o comando, o Senhor dá a direção e nós vamos navegando, nós vamos caminhando com o Senhor. Pai santo, independente, Senhor, da situação, independente, Senhor, das circunstâncias, nós cremos que nós não estamos desamparados. Nós cremos que o Senhor está no governo, está no domínio, está na direção de todas as coisas. Porque nós nos entregamos, gente, do Senhor. Entregamos o reino das nossas vidas, gente, do Senhor, quando nós pedimos para que o Senhor pudesse reinar em nós. Entregamos o governo nas suas mãos, Senhor. A partir do momento em que nós dizemos que tudo o que nós temos pertence a Ti, então nós cremos que nós não estamos indo, Senhor, em uma direção errada, mas nós estamos indo na direção que é o Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Pai santo, o que eu te peço nessa noite, Senhor, como sempre, é que o Senhor possa estar ministrando, Senhor, as nossas vidas. É que o Senhor possa estar ministrando, Senhor, aos nossos corações. Porque nós precisamos de Ti, Senhor. Tu sabe, Senhor, que nós precisamos mais de Ti, assim como a corça anseia pelas águas. Assim também nós anseamos, assim também nós desejamos a Tua presença. Assim também nós desejamos, Deus, ouvir a Tua voz, Senhor, o que a Tua palavra diz para as nossas vidas. Pai santo, nós entregamos mais uma vez, Senhor, a direção, nessa noite, Senhor, desse momento, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amado? Pode ser sentada no Graças a Deus. Quando nós falamos a respeito de cuidado, antes de eu entrar no cuidado, como eu ia dizer aos irmãos, nós compramos essa caixa, né? A igreja comprou essa caixa e para o contrabaixo. O contrabaixo é um instrumento que tem um som pesado, então, dependendo de onde você liga, ele vai, né, acabando, né, com os falantes e instrumento muito pesado. Então, tem que ser algo específico, algo próprio, diferente de uma guitarra, de um teclado, um instrumento, assim, mais leve. Então, nós fomos lá e compramos, baratinho, irmãos, uma caixa, um cubo, né? Vamos chamar assim para um contrabaixo. Não foi a melhor da loja, mas foi uma das melhores intermediárias, né? César deu o auxílio para nós também, glória a Deus pela vida de César, mas custou mil reais, né? Para dizer que foi mil reais, 999, né? Ainda matou troco de um. Mas é algo próprio, né? Porque senão, além de danificar outra, a gente ia ter que comprar uma outra para ele, né? E é algo próprio, eu creio que, quando nós falamos assim, querido, nós precisamos fazer o melhor para o Senhor, quando nós chegamos diante do melhor, às vezes nós coçamos a cabeça e falamos, Senhor, mas está caro o melhor para o Senhor, né? Querido, mas vamos procurar nos entregar e... O Senhor, Ele tem feito o melhor para nós. O Senhor não tem feito qualquer coisa para nós. Deus entregou um anjo ou um servo dEle simplesmente em resgate das nossas vidas. Ele entregou Jesus. Ele entregou Jesus, Ele entregou o melhor. E quando nós formos entregar algo diante do Senhor, nós precisamos fazer o melhor. Ainda que custe um preço alto, mas que o que nós venhamos a fazer seja para o louvor e para a glória do Senhor, amém? O amém ficou fraco. Amém, amado? Amém. Graças a Deus. Irmãos, a Bíblia, ela nos... O que eu acho muito interessante na Bíblia, na Palavra de Deus, é que Deus, tendo os seus servos e dizendo que cuida dos seus servos, que cuida dos seus filhos, é interessante que quando nós olhamos para a Palavra de Deus, o que eu fico mais, assim, envolvido e que eu fico mais encantado com a Bíblia, com a Palavra de Deus, é que os escritos não escondem absolutamente nada daquilo que acontece com os servos do Senhor. Porque quando nós olhamos para a vida de tantos homens que serviram a Deus fielmente, homens que viveram sua vida no altar de Deus, a impressão que dá é que eles viveram no melhor, é que eles viveram... Quando nós olhamos para a vida, por exemplo, do rei Davi, há um homem segundo o coração de Deus, alguém que quando tocava ali seu instrumento, só de ele tocar seu instrumento, nem sequer ele cantava, tocava ali sua harpa, e os espíritos imundos que estavam em Saúl, saíam, o Saúl era liberto, puxa, que homem! Mas tem um outro lado também da vida de Davi, ele pagou um preço muito caro, por ser fiel a Deus, algumas coisas ele plantou, e ele acabou colhendo, a lei da natureza, ele plantou a lei da semeadura, a partir do momento que nós plantamos algo, nós vamos colher, seja hoje, seja amanhã, nós vamos colher, e ele plantou algo errado na sua vida. Mas existem também tantos homens, como por exemplo, o profeta Isaías, quando nós olhamos para a vida de Isaías, nós vemos Deus falando com esse homem o tempo todo, e ele sempre dizendo, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, e assim diz o Senhor, e você pensa assim, puxa, mas como é que Deus falava com Isaías? Eu vou orar a esse mesmo Deus, para ver se ele fala comigo na mesma proporção. Eu creio que Deus fala com você, Deus pode falar com você na mesma proporção, que ele falou com o profeta Isaías, e até mais ainda. Mas, nós temos um preço a pagar, assim como Isaías pagou, e até mais ainda. Quando nós olhamos e vemos que Isaías profetizou durante três anos, você pode pensar assim, puxa, mas... É o preço, o caminho que alguém entra quando passa a servir ao Senhor. É o preço, por exemplo, que é mais confortável, como o profeta Jonas, ir para Tarsis do que ir para Níneve. É o preço. Ele foi exatamente para um lugar onde ele não gostaria de ir, onde pessoas, aquela população, era uma população violenta, não queriam saber de Deus, população rebelde de Níneve, mas Deus falou, olha Jonas, eu quero que você vá para lá, seja de barco, ou seja no ventre de um peixe, é para lá, o que eu tenho para você, Jonas. Então, querido, e muitas vezes, a pessoa não entende, Jonas a princípio, não entendia assim, o cuidado de Deus com ele, e também o cuidado e o amor de Deus com as pessoas. Então, Deus tem propósito, querido, nas nossas vidas, quando nós já chegamos a ele, e ele diz, chegai-vos a mim, eu chegaria a vós. Nós já chegamos ao Senhor, e os propósitos dele, começam a se cumprir, começam a se concretizar em nossas vidas. Você pode pensar assim, ah, então eu vou entrar agora num parecido com o Jardim do Éden. Pode ser, Deus usa pessoas de maneiras diferentes, em áreas diferentes, mas Deus tem também seus métodos diferentes para usar determinadas pessoas. Pode ser que você entre num Jardim do Éden, Deus pode te usar lá, mas Deus também precisa usar pessoas para estar no campo de batalha. Pode ser também, a minha e a sua situação. Então, Deus, ele não é uniforme, Deus não só usa pessoas de uma maneira, mas ele usa de muitas e inúmeras maneiras, assim como ele quer, e assim como ele deseja. Como, por exemplo, na vida desse homem, na vida desse moço, que nós vamos falar nessa noite, do apóstolo Paulo, que já no primeiro encontro com o Senhor, onde era um perseguidor da igreja, primeiro encontro que ele teve com o Senhor Jesus, ele ficou cego, ele perdeu a sua visão. Primeiro para mostrar quem era o Senhor, porque quando ele perseguia a igreja, ele imaginava que ele estava simplesmente perseguindo a igreja, simplesmente perseguindo os chamados cristãos, que eles chamavam de seita. Mas, quando ele teve um encontro com o Senhor, o Senhor foi bem claro para ele. O Senhor disse para ele, não disse assim para ele, Saulo, por que você está perseguindo a minha igreja? Poderia dizer, sem sombra de dúvida, mas Jesus foi bem claro em dizer a respeito de quem é a igreja, ou o que representa a igreja ao Senhor. Jesus disse assim para Paulo, Paulo, por que me persegues? Então, quando alguém persegue, na verdade, aos servos de Deus, estão perseguindo o próprio Senhor Jesus. Por exemplo, você talvez se lembre daquilo que está escrito em Atos capítulo 5, quando fala a respeito de Ananias e Safia, quando eles tramaram algo para entregar uma oferta enganosa diante do Senhor, quando o Espírito Santo falou com Pedro, que aquela era uma oferta enganosa diante do Senhor, ele não disse outras palavras, senão, ele poderia dizer, por que você mentiu para mim, Ananias ou Safia, por que vocês mentiram para mim? Vocês vão morrer, Deus vai pedir vocês, porque vocês mentiram para mim. Pedro poderia dizer isso, humanamente falando, era aquilo que estava acontecendo, mas no mundo espiritual, outras coisas estavam acontecendo, eles estavam sendo influenciados. E ele disse assim, Pedro disse assim, Ananias e também a Safia, por que? Um de cada vez, é claro, um depois morreu, depois o outro, e ele disse assim, por que você mentiu ao Espírito Santo? Então, algo diretamente com a pessoa do próprio Deus. Então, quando, querido, nós estamos no Senhor Jesus, quando nós nos ligamos ao Senhor Jesus, nós fazemos parte disso, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Você sabe o que é fazer parte do corpo? É estar ligado, aquilo que está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 15, ligado como um galho, por exemplo, está ligado no tronco de uma árvore, é a mesma coisa. A vida, ela procede ali do tronco de alimento, da vida, para os ramos, para os galhos, mas é interessante que a nossa vida, por nós termos sido enxertados, nós estarmos ligados ao Senhor Jesus, o que acontece? A nossa vida, ela procede do tronco, da base, que é o Senhor Jesus. Então, quando nós estamos ligados nele, nós temos vida. ainda que seja aquele galinho lá da ponta, parece que está mais longe, ele nem se destaca muito, está lá na ponta, bem escondido, mas ele está ligado. E a partir do momento que ele vive, significa que a vida daquele tronco está chegando lá. Nós podemos até mesmo, querido, aos olhos de muitos, aos olhos de tantos, ser insignificantes, ser os menores, ser aqueles, vamos chamar assim, como muitos dizem até mesmo, muitos usam o termo de ser cristão, de ser pessoas ignorantes, de ser pessoas dessa natureza. Por mais que alguém possa pensar dessa maneira, por mais que alguém possa usar esse tipo de expressão, você pode ter certeza, querido, que aquilo que o mundo inteiro precisa, precisa, você tem, porque o Senhor te deu. Ele te deu vida, Ele te deu essa ligação, através do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, quando Ele entregou sua vida, e fez o sacrifício de uma vez por todas. E Paulo, querido, Deus, o Senhor Jesus, disse para ele que Ele iria passar por algumas dificuldades. Ananias, antes de orar ali, por Saulo na época, ele disse assim, Ananias, esse é varão escolhido. Ele vai perecer muito. Jesus tinha traçado algo para Paulo. Assim como diz que os nossos dias estão escritos diante do Senhor, todos os nossos dias. E Ele disse assim, o Senhor disse assim a Ananias, que esse outro Ananias, que orou por Paulo, Ele disse que Paulo iria perecer, iria sofrer muito por causa do Evangelho. Mas o Evangelho ia ser levado aos gentios, e tantos povos iam ouvir o Evangelho através de Paulo e ouvem até hoje. E Paulo, querido, grande parte do ministério dele não foi simplesmente nas viagens, quando se fala a respeito das viagens de Paulo, porque Paulo era um missionário, o maior missionário de todos os tempos. Paulo era um missionário, ele chegava em determinados lugares, e começava a anunciar, pregar o Evangelho, e ali então ele formava um grupo de pessoas, e a igreja primitiva começava dessa maneira, como é aqui, ela começava nas casas das pessoas, e se cultuavam ali, o Paulo deixava um responsável por aquele trabalho, e partia para outra cidade, começaram outro trabalho, outra comunidade, que se chamava na época, não se chamava ainda a igreja evangélica, se era formada comunidades, e se formava outra comunidade, e assim ia depois, então Paulo começou ali a fazer suas viagens missionárias, mas a maior parte do ministério, e grande parte do ministério de Paulo, ele passou aprisionado, passou em prisões, como por exemplo, quando se olha o livro de Jeremias, e muitos falam o profeta chorando, porque existe lá o livro de lamentações de Jeremias, mas a pessoa muitas vezes não tem ideia, do que passou Jeremias, quando nós estivermos aqui, nosso data show, tivemos condição de passar, numa tela grande, num espaço maior, nós vamos passar o livro, o filme do profeta Jeremias, ainda que você tenha assistido, gostaria que você viesse, nós vamos passar o filme do profeta Jeremias, e você vai ver o que passou nesse homem de Deus, e depois muitas pessoas olham, e falam assim, profeta chorão, profeta chorão amado, será que nós teríamos condição de passar, pelo menos pela metade, daquilo que Jeremias passou, e ainda continuar crendo que Deus está com ele, porque normalmente, só que se crê que Deus está contigo, ou só se crê que Deus está consigo, nas zonas boas, quando uma porta se abre, por exemplo, quando algo bom, chega até a casa da pessoa, e a pessoa fala assim, ah, Deus está comigo, irmãos, Deus está conosco em todo o tempo, porque a palavra de Deus diz, que tudo coopera para o bem, daqueles que amam a Deus, e que são chamados, segundo o seu propósito, nós nos entregamos, gente, do Senhor, o Senhor está conosco, está conosco, quando a notícia boa vem, mas Ele está conosco também, quando a notícia ruim chega, e a questão, aquilo que nós sempre falamos, é estar preparados, para aquilo que nós vamos receber, porque tanto o ímpio, quanto o justo, recebem, muitas vezes, as mesmas notícias, mas o ímpio, normalmente, não está preparado, para as notícias, mas nós precisamos, ter nosso coração preparado, nosso coração fortalecido, no Senhor, e é por isso, que Ele também diz, em Efésios, capítulo 6, fortalecemos o Senhor, e na força do seu poder, porque somente fortalecendo, nossas vidas do Senhor, e na força do poder, do Senhor Deus, em nossas vidas, nós podemos, estar ali de pé, no dia bom, mas também no dia mau, no dia que a assolação, chegar até nós, ou, Paulo, por exemplo, passando por tantas prisões, no seu ministério, passando por tantas percebições, o que nós seríamos capazes, de passar pelo Evangelho, nos dias de hoje, o que nós seríamos capazes, de entregar a gente do Senhor, nos nossos dias de hoje, para que o Evangelho, fosse anunciado, o que nós teríamos condição, ou o que nós poderíamos fazer, por causa do Senhor Jesus, será que aquilo que Jesus disse, por exemplo, que quando alguém, bater em uma face nossa, será que nós temos condição, de virar outra face, para que o Senhor, porque alguém pudesse bater também, por causa do Evangelho, será que nós hoje, entregaríamos nossa vida, por causa do Evangelho, muitos matam, e muitas vezes dizem, ah, eu fiz por amor, fez por amor, querido, amor não mata, o amor ele dá vida, Jesus entregou a vida dele, por amor a nós, isso é amor, e Jesus disse, ninguém tem amor maior que esse, que entrega a sua vida, pelos seus amigos, ninguém tem amor maior que esse, então a palavra de Deus, diz aqui, eu vou ler na tradução, em revista e corrigida, diz assim, versículo 12 de Filipenses, do capítulo 4, sei estar abatido, e sei também, ter abundância, em toda maneira, e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade, você pode pensar assim, mas um cristão, padecer necessidade, a palavra de Deus, nos diz querido, lá na carta de Pedro, se for para nós perecermos, que seja como cristão, que seja como filhos de Deus, mas, foi uma causa justa, que eu, que eu tomei uma atitude errada, não existe, causa justa, para uma atitude errada, não existe, existe um desvio de comportamento, um deslize, uma fraqueza, naquele momento, mas, o erro nunca é justo, nunca é justo, eu tomar a atitude, ah, eu roubei, mas, sabe, foi, foi justo, eu menti, mas foi justo, eu traí, mas foi por uma causa justa, foi, amado, isso não existe, a Bíblia diz sim, que um abismo, chama outro abismo, a Bíblia diz sim, que o diabo, veio para enganar, as pessoas, matar, roubar, e destruir, diz isso, e muitas vezes, a pessoa, ela entra, nesse laço, e ela acha, que por causa, da situação, que muitas vezes, ela está vivendo, ela pode, fazer algumas coisas, que desagradam a Deus, ah, mas Deus conhece, Deus conhece, Deus conhecia, a vida de Paulo, Paulo estava na prisão, mas o Senhor Jesus, estava com ele, Paulo, ele estava lá, a princípio, e você pode, analisar as cartas de Paulo, porque muitas vezes, ele ficou praticamente, sozinho, sozinho, porque um sumiu, o outro fugiu, o outro, em momentos, da vida dele, do ministério dele, ele se sentiu, sozinho, ministério também, de solidão, mas ele nunca, deixou o Senhor, e quando ele, foi pedir algo, ao Senhor, que incomodava, e que ele, considerava, como que o mensageiro, de Satanás, que o esbofeteasse, ele chamava isso, de um espinho na carne, Jesus ainda, disse para ele, Paulo, a minha graça, te basta, então querido, o que nós buscamos do Senhor, o que nós esperamos nele, qual a nossa expectativa, quando nós só chegamos, diante de um Deus, criador de todas as coisas, diante de um Deus, que fez o céu, diante de um Deus, que fez a terra, e tudo que neles há, onde do nada, ele fez todas as coisas, nós sabemos, que com o instalo de dedos, querido, nós sabemos, que Deus pode abrir, a porta mais excelente, que existe, tanto para mim, quanto para você, nós sabemos isso, o poder de Deus, vai muito além disso, querido, vai muito além disso, nós não imaginamos, né, necessitando o poder de Deus, mas é muito mais, daquilo que nós pensamos, ou até a nossa mente, pequena, pode imaginar, vai muito além disso, o centurião, ele deixou bem claro, com relação a crença dele, quando o servo, dele estava doente, e Jesus disse assim, eu vou curá-lo, eu vou na tua casa, o centurião disse assim, Senhor, o Senhor não precisa nem da minha casa, mas uma só palavra do Senhor, e o meu servo ficará curado, o Senhor pode amar, todo poder pertence ao Senhor, ele não diz que há algum poder, mas ele diz que todo poder pertence a ele, toda autoridade pertence a ele, ou seja, uma palavra dele, pode mudar toda e qualquer situação, mas a questão é, quando a situação não muda, qual a nossa atitude diante de Deus, quando Paulo, Pedro, a Bíblia diz que, certa vez, a prisão, Deus mandou um anjo, para que abrisse a prisão, para que ele pudesse sair, para que ele pudesse ser solto, e continuar anunciando o Evangelho, mas para Tiago não, Tiago morreu decapitado, quando a prisão, ela se abre, a nossa reação é uma diante do Senhor, Senhor, obrigado, sei que o Senhor está comigo, mas quando a prisão não se abre, quando, nós vamos chegando no corredor, como muitos países existem, o corredor da morte, e o dia está chegando, a hora está chegando, será que nós olhamos para o Senhor, e dizemos, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, olhando para a vida de Jó, sendo um servo de Deus, um homem reto, um homem temente a Deus, e que se desviava do mal, embora tantas coisas assim, viessem a acontecer a ele, de um dia para o outro, se tornou pobre, perdeu saúde, mulher, filhos, e tudo mais, e como é que alguém, numa situação dessa, amado, pode dizer assim, eu sei que o meu Redentor vive, como é que alguém pode dizer assim, que eu sei que por certo, ele se levantará em meu favor, como é que alguém pode continuar, sendo fiel a Deus, numa situação dessa, amado, se o Senhor não for com ele, se ele não tiver Espírito Santo, na vida dele, porque hoje, na liberdade, em que nós temos, e na facilidade que nós temos, de crer, porque o Espírito Santo, ele está conosco, ele está sempre nos motivando, sempre nos levantando, sempre nos colocando de pé, nas horas difíceis, nas horas que nós pensamos, em nos encurvar, diante das situações, porque elas parecem ser grandes demais, e o Espírito Santo, sempre nos levanta, e fala assim, que história é essa, Deus ele é maior que tudo, Deus ele é maior que situação, Deus ele é maior que problema, Deus ele é maior que, sabe, que sistema, Deus ele é maior que tudo, ele está no governo, de todas as coisas, o Espírito Santo se faz isso, ele faz isso conosco, mas em um mundo, em que o Espírito Santo, tem liberdade de atuar, muitas pessoas voltam, muitas pessoas blasfemam contra o Senhor, muitas pessoas fazem assim, como fez o povo de Deus, lá no deserto, ah, vamos voltar, porque lá pelo menos no deserto, no Egito, nós temos pepino e cebola, vamos voltar, Moisés, porque que o Senhor nos trouxe aqui, muitas pessoas fazem dessa maneira, Senhor, para que te servir, se servindo ao Senhor, eu estou na mesma situação, a minha vida não mudou, a minha vida continua a mesma, a minha vida Senhor, só passa, a única coisa de diferença Senhor, na minha vida, é que hoje é dia 26, amanhã vai ser dia 27, não tem mais diferença nenhuma Senhor, hoje é quinta, amanhã é sexta, as diferenças na minha vida, são essas, do ano 2011, pulou para o ano 2012, Senhor, eu continuo do mesmo jeito, você não continuo do mesmo jeito, querido, a cada dia que passa, Deus tem um cuidado especial com a tua vida, a cada dia que passa, você não pode ver, os teus olhos não podem ver, mas o cuidado de Deus, ele é manifestado, ele é manifesto na tua vida, você não pode ver, mas enquanto você está dormindo lá, às vezes roncando até mesmo, como no meu caso, o Senhor está preparando o dia, está preparando o dia, guardando a minha, a você, e quando se imagina, ah Senhor, meu dia foi igual ao de ontem, foi bem, ah Senhor, normal, poderia ser terrível, se ele não guardasse, porque o salmista diz isso, que se não for o Senhor, que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, os nossos inimigos, teriam nos engolido vivos, e essa canção, que nós sempre cantamos, se não for o Senhor, se não for o Senhor, a sequência do versículo, nossos inimigos, teriam nos engolido vivos, ou seja, não é nem perder tempo de matar, ele engolir vivo, devorar, amado, e Paulo disse assim, querido, que eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, eu posso, a pessoa pode pensar assim, ah, eu posso tudo, posso todas as coisas, mas vamos ler, todo o trecho, o texto, o contexto, posso passar fome, como também, aprendi a ter fartura, posso estar bem, como também estar mal, posso, nos nossos dias, posso ter uma porta escancarada, como também posso ter uma porta fechada, posso ter uma situação fácil, para a minha vida, como também posso ter uma situação difícil, pode estar tudo em paz, no meu lar, como também, eu posso chegar em casa, as panelas vão começar a voar, de um lado para o outro, parece que, a gravidade sumiu, as coisas começam a voar dentro de casa, ele disposto todas as coisas, naquele que me fortalece, e na linguagem de hoje, querido, é muito interessante, porque diz assim, com a força de Cristo, versículo 13, do capítulo 4, de Filipenses, com a força, que Cristo me dá, eu posso enfrentar, qualquer situação, com a força que Cristo me dá, significa que, quando eu estou em Cristo, ele me fortalece, porque a palavra de Deus diz, que a alegria do Senhor, é a minha força, ou seja, a partir do momento, que eu alegro o coração de Deus, com a minha vida, ele fortalece, a mim, então, com a força que Cristo me dá, por eu alegrar o coração dele, e por eu glorificar o nome dele, aqui na terra, no lugar onde eu vivo, com a força que ele me dá, eu posso enfrentar, qualquer situação, você sabe o que é qualquer situação, não é aquela situação, que a gente escolhe, senhor, essa aqui eu posso enfrentar, mas aquela, e senhor, coisa mais fácil, não, amado, qualquer situação, é qualquer situação, e quando se fala em qualquer situação, aquilo que muitas vezes, nós menos esperamos, é o que muitas vezes, bate na nossa porta, e diz assim, eu vou entrar, e as vezes, o que entra pelas nossas portas, aquilo que muitas vezes, acontece nas nossas vidas, parece que o mundo vai desabar, amado, parece que o mundo vai desabar, porque Deus, muitas vezes, para mim e para você, acontece isso, para mim e para você, acontece isso, nós temos muitas vezes, o momento de, humanamente falando, aquele momento de solidão, onde parece, realmente, foi, parece que Deus, ele se esqueceu, parece que nessa, Deus não está, parece que as coisas, ficaram complicadas assim, a ponto de muitas vezes, nós não podermos contar, nem com os homens, e sabe por que, que muitas vezes, Deus permite, que nós estejamos, em determinadas situações, que nós não venhamos, a poder contar, nem com os homens, porque Deus, ele quer, nos ver, onde é, que está o nosso coração, se quando, existe uma saída, para nós contarmos, com o homem, não faço, ainda bem, que Deus, preparou tal pessoa, mas, e quando Deus, não prepara tal pessoa, será que nós, podemos ainda, continuar glorificando a Deus, e aí, fica uma interrogação, para as nossas vidas, nós cantamos, Deus, cuida de mim, nós não sabemos, onde Deus, vai cuidar de nós, se Deus, Deus vai cuidar de nós, no vento do peixe, se Deus, vai cuidar de nós, na prisão, como de Paulo, também como Jeremias, nos calabouços da vida, nós não sabemos, se Deus vai cuidar de nós, lá nos momentos de opressão, do trabalho, ou de tantos outros lugares, onde muitas vezes, vem a opressão, nós não sabemos, se Deus vai cuidar de nós, ainda, quando as portas, elas estão fechadas, nós estamos ali, esperando ele, para que ela se abra, nós não sabemos, nós imaginamos, que Deus parou de cuidar de nós, e a questão é, que Deus nunca deixa de cuidar de nós, o cuidado dele, é sempre manifesto, o cuidado dele, é sempre manifesto, e Paulo diz, com a força que ele me dá, com a força que Cristo me dá, que ele não dá, e ação é um para, E aí, e ação é um para, se o évì,